Música Vamos no compasso com o El Tchan do Brasil, vamos lá! Menina linda, não vai embora Está chegando a hora e você vai ter que pegar No cabelinho, mão no queixinho No umbiguinho e desce, desce, remexe sem parar No cabelinho, mão no queixinho No umbiguinho e desce, desce, remexe sem parar Pega, 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 já peguei Pega, 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 vê se pega de uma vez Pega, 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 já peguei Então vai pegar, pegar, pegar Pega pego esse pega-se de uma vez Já pegou no cabelinho Já peguei Já pegou no narizinho Já peguei Já pegou na orelhinha Já peguei Já pegou na barriguinha Já peguei Todos mundo parando, vai, vai Agora pare Pegue no bumbum, que beleza Agora desce trave Pegue no culpaco Mais uma vez, vambora Agora pare, é isso aí Brasil Pegue no bumbum Aí eu vi, ó, demais, agora desce, gostei, aprendeu, hein, mãe Pegue no compas, pegue no bumbum, pegue no compas Pegue no bumbum, pegue no compas Pegue no bumbum, vá, pegue no compas Pegue no bumbum, vem, pegue no compas Olha aqui, pegue no bumbum, quebrando Pegue no compas, pegue no bumbum, opa Olha aqui, pegue no bumbum, pegue no compas É, pegue no compas, que beleza Pegue no compas, olha aí, agora pare Muito obrigado.